Na tradição católica, padrinhos e madrinhas são pais espirituais e no batismo tem a obrigação de auxiliar os pais biológicos na educação religiosa da criança mas no caso que iremos contar agora, não foi isso que aconteceu A polícia civil de Cristalina recebeu a denúncia de uma mãe de que uma pessoa muito próxima de sua família abusava sexualmente da sua filha há pelo menos quatro anos De acordo com a polícia, os abusos teriam iniciado quando a garota tinha apenas seis anos de idade O abusador, nada mais nada menos que o padrinho da criança A polícia civil de Cristalina recebeu a informação de uma mãe dando conta que sua filha, criança ainda Ela teria lhe informado que uma pessoa próxima da sua família teria abusado sexualmente dela já há cerca de quatro anos e esses fatos teriam acontecido em datas diversas de lá para cá Diante disso, a polícia civil instaurou o inquérito policial e ante a circunstância não flagrancial do indivíduo foi representado judicialmente por uma medida de prisão temporária e aí após a decretação dessa medida judicial por parte do Poder Judiciário que também contou com a deliberação do Ministério Público Na data de hoje, podemos dar o cumprimento nessa prisão temporária e esse indivíduo encontra-se recolhido na unidade prisional da cidade de Cristalina pelo prazo de 30 dias para que nós possamos dar continuidade a essas investigações O vagabundo, suspeito de estupro de vulnerável foi preso e recolhido à unidade prisional Se for condenado, pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de cadeia A gente mostra, a gente fala Eu sou Fábio Mossoró e aqui o Chicote Estrala Eu sou Fábio Mossoró e aqui o Chicote Estrala